Deixa eu te perguntar, a tua aplicação, ela tá na nuvem? Porque se não tiver na nuvem, você pode tá perdendo dinheiro aí. Ter uma aplicação na nuvem significa que você não precisa ficar dependendo do computador, do usuário, do cliente que tá utilizando o teu sistema. E a única coisa que você precisa é de um navegador pra acessar a tua aplicação que está na nuvem. Ter uma aplicação na nuvem abrange não só computadores, como também outros dispositivos, como celulares e até mesmo tablets. Obviamente que não é tão fácil você migrar uma aplicação que já funciona hoje no desktop, ou de repente você tá pensando em criar uma nova aplicação. E o ambiente web é outra história. Se você tá acostumado já com o ambiente desktop, para migrar pra o ambiente web, você vai precisar aprender alguns novos conceitos pra fazer essa migração. E se eu te falar que existe uma forma de você reaproveitar todo o conhecimento que você já tem no desktop, inclusive com Delphi e VCL. E com pequenas algumas mudanças, você pode pegar a tua aplicação que já existe ou que você tá pensando em criar e migrar toda essa aplicação robusta, caso já exista, para o ambiente web. Sem se preocupar muito em aprender novos conceitos de web que você vai precisar aprender de um jeito ou de outro, mas você não vai precisar aguardar que esse conhecimento venha pra que você possa fazer essa migração pra web. Uma das formas de fazer isso é utilizando o Unigui, que é uma biblioteca de componentes que fazem justamente isso. Transforma uma tua aplicação em VCL para o ambiente web. A outra ferramenta que também faz isso é o Intraweb, mas esse vídeo não é sobre Intraweb. Esse vídeo é sobre Unigui, inclusive, é o segundo vídeo sobre Unigui. Então eu já trouxe um vídeo aqui pro canal sobre Unigui, mostrando um pouco do que é, um overview por cima de como ele funciona. Então se você não viu, se você não conhece, não sabe nada sobre Unigui, vai tá aparecendo um vídeo aqui no card pra você dar uma olhada. Tem informações importantes ali pra você conhecer e entender um pouco de como essa framework funciona. Nesse vídeo aqui é, de repente, pra as pessoas que já assistiram aquele vídeo, então aqui eu vou estar tratando sobre novos recursos. Então, certas informações, caso você se perca, é porque você não assistiu o vídeo anterior. Então assiste, volta aqui e continua assistindo até onde você parou. Nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando alguns recursos a mais sobre Unigui, inclusive algumas correções importantes que eu falei no vídeo anterior, vou estar corrigindo aqui nesse vídeo. E nesse vídeo também a gente vai estar começando um projeto novo no Unigui com o Delphi de back-end, fazendo um CRUD simples aí na aplicação. Criando uma aplicação de CRUD bem simples aí com Unigui e CRUD, como a gente já sabe, é basicamente uma estrutura base de toda aplicação que já existe hoje. Então toda aplicação hoje você precisa cadastrar alguma coisa, precisa alterar alguma informação, precisa exibir alguns itens, uma lixa, um DBGrid, um LishView. Então são conceitos básicos, estruturas básicas que qualquer aplicação precisa. Você vai estar vendo esses itens nesse vídeo aqui e você vai perceber como é fácil e prático fazer isso com o Delphi de back-end e o Unigui. Já deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder não só esses, como demais outros vídeos sobre Unigui, Intraweb, Android e demais outras tecnologias com o Delphi. Para você não perder esses vídeos, você precisa se inscrever aqui nesse canal, ativar as notificações para que o YouTube sempre te notifique quando sair um vídeo novo. Beleza? Sem mais delongas, vamos então para o vídeo. Maravilha, estou aqui no meu desktop, já estou com o meu champ aqui aberto. Beleza? Eu vou estar utilizando uma base aqui que apareceu aqui para o canal várias vezes, é uma base de produtos. Porque nesse vídeo aqui, como eu falei anteriormente, a gente vai estar iniciando aí um CRUDzinho simples, né? Que basicamente é uma estrutura que todo sistema precisa, né? Cadastro, Update, que é a atualização, listagem e também a leitura, né? Então vamos lá, eu estou com o nosso Delphi aqui, versão Rio, tá? Aberto. Lembrando, tá? Só um detalhe muito importante. É o seguinte, aqui na minha máquina eu já estou com a versão Sydney instalada, tá? Saiu a versão Community a 10.4.2, se não me engano. Inclusive estão tendo rumores aí. Rumores não, foi confirmado de que vai ter aí o Rádio Estúdio versão 11, tá? Então, assim que a versão Community sair, eu sei que obviamente vai sair a versão para venda, né? Muito mais rápida para quem é parceiro do que para a versão Community. Mas aqui na minha máquina eu já estou com a versão Sydney instalada com a nova atualização que saiu. Então, assim que eu coletar várias informações de mudanças que ocorreram nessa versão, vai ter um vídeo especial aqui no canal sobre isso, beleza? Voltando aqui para o PC. Então, eu já estou com a versão Rio aqui aberta. Deixa eu abrir aqui o meu navegador. Porque aqui está a base que a gente vai estar utilizando, né? Então, eu estou utilizando aqui, vou utilizar aqui uma base em MySQL. Eu já tenho essa base criada, tenho uma tabela e tenho aqui cinco registros aqui, já nessa tabela, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como é que você cria uma aplicação em Unigui, que eu não mostrei no vídeo anterior. Então, para você criar uma aplicação no Unigui, inclusive aqui na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando aqui dois links muito importantes. O primeiro é para você baixar a versão trial do Unigui na sua máquina, né? E também para você dar uma olhada no exemplo que tem do próprio Unigui. O que seria esse exemplo? Como a gente sabe, o Unigui é possível também você pilar aplicações em Zap, né? O que seria uma aplicação em Zap? Tem informações mais detalhadas do que é isso. No primeiro vídeo de Unigui, eu já mostrei, já apareceu no card e já recomendei para você assistir. Mas, basicamente, uma aplicação em Zap é uma executável, só que em DLL, né? Para você colocar ela para funcionar, você precisa encontrar um servidor de hospedagem que aceite executáveis em DLL, ok? Então, é justamente isso que você vai estar encontrando no link aqui na descrição. O próprio Unigui disponibilizou uma aplicação feita em Unigui, rodando em Zap no servidor deles para você acessar esse site e ver todos os recursos que o Unigui disponibiliza nesse link. Então, lá você vai estar vendo um aglomerado de todos os componentes que você pode estar utilizando e esse site serve mais para você conhecer o poder do Unigui e ver o que ele é possível de fazer, beleza? Então, esses dois links vão estar aqui na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. Eu vou estar criando aqui uma nova aplicação em Unigui. Então, eu vou aqui em File, New, eu vou aqui em Other, tá? E aqui, ele vai aqui no lado esquerdo, né? Eu vou estar selecionando aqui Unigui for Delph. E aqui, Application Wizard, beleza? Vou dar um OK. E aqui, ele vai estar me perguntando onde eu quero salvar esse projeto, né? Vou colocar aqui como Unigui Crude. E aqui, eu vou colocar o mesmo nome, Unigui Crude. Lembrando aqui, ó, que aqui tem várias opções, como eu falei para você. Eu já expliquei tudo isso aqui. Já expliquei o que é Chandalone, Windows Service, Zap. Então, se você não sabe nada disso, eu não vou explicar novamente. Volta lá naquele vídeo e dá uma olhada. Eu vou estar colocando como Chandalone Service no padrão. Eu vou dar um OK. Ele vai estar criando aqui algumas Units para mim que são importantes. Que são configurações de servidor, configurações do cliente, né? E o próprio form em si. Beleza? Então, vamos aguardar aqui para ele criar essa estrutura aqui para mim que é muito bacana. Beleza? Fui criado aqui as Units que eu falei. E como eu falei no vídeo anterior, ele parece muito mais com o VCL do que o Firemonk propriamente dito, né? Lembra muito o VCL. Deixa eu dar um save aqui. Tranquilo. E ele criou algumas Units para mim. Deixa eu fechar essa Units aqui. A gente não precisa. Bom, primeiro, antes de tudo, eu vou estar fazendo aqui uma primeira correção que eu falei no vídeo anterior. E a correção é a seguinte. Para quem está ligado vai se entender. Vai entender. Eu tinha falado que quando você cria uma aplicação aqui no Unigui, ele não é responsivo. Porque quando você instala a versão padrão, ela tecnicamente não é responsiva. Geralmente, quando você instala o Unigui, ele vem com dois tipos de livrarias diferentes. Vem o pacote principal de componentes, né? Que é o Standard. E vem um outro pacote, que é o pacote Mobile. Que tecnicamente a gente entende que ele é responsivo. Correto? E eu tinha falado no vídeo anterior que esse pacote de componentes Standard, ele não seria responsivo. E depois que eu estava estudando um pouco mais o Unigui, eu descobri que o que eu tinha falado era uma informação errada. E agora eu estou corrigindo essa informação. Na verdade, quando você vai criar uma aplicação e utiliza esses componentes Standard, na verdade, todos aqueles componentes são responsivos. O que vai estar ativando essa reciprocidade de como é que a sua tela vai se comportar, é o tema que está aplicado naquele momento. Quando você cria uma aplicação Standard no Unigui, ele vem com um tema padrão. O tema default do próprio Unigui, que é o tema clássico. Mas você pode alterar esse tema para um tema que seja responsivo. Então, dessa forma, você alterando esse tema, você pode transformar a sua aplicação, que não era responsiva, a ser responsiva. Dessa forma, ela vai se comportar automaticamente, dependendo do dispositivo que está sendo acessado. Sendo eles um computador, um tablet ou um celular. Então, como é que muda o tema no Unigui? É bem simples. Para você mudar o tema, você precisa ir aqui no Server Module. Deixa eu dar um F12 aqui para aparecer o Form para mim. Deixa eu clicar aqui no meu Form. Eu vou descer aqui embaixo. Não, não é aqui. É no Main Module, na verdade. Vou dar um duplo clique aqui no Main Module. F12 aqui. Vou estar clicando na Unit. E vou estar descendo aqui. Então, aqui está vendo o tema. O tema está clássico. Então, se eu clicar aqui, ele vai estar exibindo para mim outros temas. O tema, quando você cria uma aplicação mobile no Unigui, o tema padrão que vem no mobile, vamos chamar assim, é esse tema aqui chamado Triton. Está vendo? Só Triton. Vou estar clicando aqui. Tendo selecionado agora esse tema, minha aplicação agora já é responsiva. Já resolve o meu problema. Então, é um tema novo, querendo ou não. Então, algumas coisas vão mudar, vão ficar mais modernas, outras não. Vai depender muito do que você está querendo fazer. E, obviamente, tudo isso aqui pode ser manipulado por CSS também. Como é que você manipula isso por CSS? Se você descer um pouco, se você subir um pouco mais, Na verdade, essa opção de CSS já não é aqui, é no próprio server módulo mesmo. Vai ter uma opção aqui chamada Custom CSS. Está vendo só? Aqui, ó. Então, você clicando aqui, você pode adicionar os códigos CSS diretamente aqui, nesse espaço. Entendeu? Então, você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode carregar isso aqui de um arquivo, você pode fazer da forma que você quiser, porque isso aqui é do tipo TString, né? Então, você pode utilizar uma propriedade chamada LoadFromFile, da própria propriedade, para você carregar isso de um arquivo externo. Mas, fica a seu caso. Beleza? Bom, vou voltar aqui para o meu form principal. Deixa eu dar um F12. Na verdade, é um main aqui, né? Então, esse aqui é o meu form principal. E ele está vazio, obviamente, né? Como a gente vai começar a construir o nosso CRUD, né? Nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando somente como a gente aplica alguns componentes. A gente não vai estar fazendo muita programação hoje, até porque eu quero começar esse projeto aqui dos poucos. Até porque é uma outra framework, é uma outra tecnologia. Então, eu quero que vocês estejam acompanhando comigo devagar. Beleza? Bom, a única coisa que eu vou estar colocando aqui nesse cara, nesse form aqui, é um componente chamado, muito conhecido, DBGrid. Então, eu vou estar colocando aqui, não vou digitar DBGrid, eu vou digitar o seguinte, eu vou digitar UNIDB. Então, eu vou estar colocando aqui, DBGrid. Beleza? Está aqui, eu vou estar alinhando ele a princípio, para que ele ocupe todo o espaço. E eu vou dar um save aqui, save all. Vou estar dando uma última compilada, eu vou estar fazendo somente uma alteração no quesito de compilação. Essa alteração que eu vou estar fazendo é uma particularidade minha, tá? Mas você não precisa fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em projetos, eu vou aqui em opções. Porque eu quero fazer o seguinte, eu não quero que quando eu compile uma aplicação, ele fique dentro daquela pasta Windows 32 e DBG. Eu quero que ele compile tudo na pasta raiz. Vai ficar mais fácil para mim, vocês podem entender o motivo disso depois. Então, eu vou aqui no meu Delphi Compiler. E aqui no Output Diretório, eu vou estar somente deixando o ponto barra e aqui também o ponto barra. Eu vou salvar. Vou dar um save all. E eu vou estar dando uma compilada aqui. Beleza? A minha aplicação aqui, ela iniciou, né? Ela está aqui na minha área de notificação. Isso aqui é toda vez que você vai estar utilizando uma aplicação desse tipo aqui. Eu vou permitir o acesso aqui do firewall. Lembrando que toda aplicação quando você cria em uniguilha, utiliza a porta 80779, se eu não me engano. Então, eu vou estar abrindo aqui o meu navegador. Vou abrir uma nova aba. Vou digitar localhost 8077. Beleza? Está aí a nossa aplicação. Se você comparar com o vídeo anterior, o tema está diferente, né? Aqui ele está responsivo de fato. Então, eu poderia muito bem fazer o seguinte. Vou dar um F12 aqui. Eu vou estar clicando aqui, ó. Se atualizar aqui. Beleza? Minha aplicação aqui, ela está... Eu chamo que ela está totalmente responsiva. Mas está melhor do que o exemplo do vídeo anterior. Beleza? É claro que faltou muita coisa nesse vídeo aqui. Como, por exemplo, criar uma conexão com o banco de dados. Inserir o FD Connection com o FD Carry. E fazer uma listagem. Mas não se preocupe, não. Isso aqui foi o primeiro vídeo, basicamente, desse projeto. No próximo vídeo, a gente começa a fazer isso. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, coloca aqui embaixo. Que eu vou estar comentando e respondendo para vocês. Lembrando que toda semana eu estou fazendo enquetes, né? Pela semana, perguntando aos programadores como é que é a rotina deles. Quais os projetos que eles costumam mais trabalhar pela semana. Beleza? De repente, pode surgir aí pela semana. Se você, de repente, está trabalhando em home office ou não. Como é que é a rotina do trabalho de vocês. Beleza? Então, você pode participar dessas enquetes acessando a nossa aba de comunidade. Beleza? Bom final de semana novamente. E até a próxima.